No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar então sobre este grande nome que está para chegar no Grêmio, que está para ser anunciado E é um chapéu, está rolando um chapéu aí do Grêmio no mercado da bola, vou falar sobre isso também que muita gente me perguntou Bora para o vídeo então, mas antes quero lembrar para vocês da ntgimports.com.br, corre lá, compra a tua camisa de time Foi prorrogada a promoção do Compre2Leve3, é só colocar 3 camisas de time no seu carrinho de compras Que tu vai pagar apenas 2 e levar a terceira de graça com o cupom Compre2Leve3, beleza? Ou então, quer comprar uma camisa só, coloca o cupom no tag que tu vai ganhar 5% de desconto Muito fácil de ganhar aí esse desconto e o frete é grátis para todo o Brasil Galera, vamos então falar sobre este nome, esse reforço que estão falando, vi gente comentando aí nas redes sociais Confirmei com uma fonte que não tem chapéu, não tem chapéu nenhum acontecendo como estão divulgando E o Grêmio estaria planejando aí um chapéu, quer ter um anúncio, um chapéu em cima do Internacional Cara, não tem nada, 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 tá? De chapéu Ah, mas o Marlon, o Marlon sim, o Grêmio tem a negociação, tá conversando Mas isso não é chapéu, o Grêmio tá há muito tempo falando com ele O nome, de fato, que vai ser anunciado e que deve ser anunciado a 90% certo é o de Rogério Funesmori Tá? Essa mesma fonte me confirmou que o jogador está prestes a ser anunciado Estão resolvendo alguns detalhes e pode ser anunciado entre amanhã ou depois de amanhã Rogério Funesmori deve ser este grande nome E também sobre Abubacar, né? Inclusive, o presidente Guerra e o vice Antônio Brum foram lá no Duda Garbi E o Duda foi falar sobre o Abubacar ser melhor que o Funesmori Que traria o Abubacar e não o Funesmori E aí eles brincaram, por que não trazer os dois? E começaram a rir, né? De uma forma Será? Será que vem? Será que não vem os dois? Então ficou naquele clima do tipo, pá, mas e agora? Será que pode vir os dois? Cara, podem acreditar Há a possibilidade do Grêmio trazer os dois sim Funesmori, 90% certo Já o Abubacar, não posso dizer uma porcentagem Mas sim, há negociação, há conversas E hoje mesmo, agora há pouco Um jornalista lá da Turquia Já confirma a saída De Abubacar, do Besiktas Foi confirmado por um jornalista Que o agente do jogador Do Abubacar Confirma a saída Então Abubacar Está saindo do Besiktas Essa informação É a concreta É a real E o que estão falando É que o Grêmio tem um interesse Que a grande chance é de que seja Para sair Para ir ao Grêmio Essa é a informação Então por isso que eu digo Ainda não é certo 100% Mas Abubacar pode vir Juntamente Com Funesmori Então essa é a informação E por enquanto Nada de chapéu Pelo menos Essa fonte me falou Que não tem chapéu nenhum Fake News Estão criando coisa aí no Twitter Tá, porque No Twitter hoje é fácil, né mano Qualquer um tem conta Qualquer um pode falar o que quiser Até no YouTube, né Tem gente que faz isso Mas Eu trago aqui sempre Segundo as minhas fontes Né E quando eu posso falar o nome das fontes Eu falo aqui Vocês sabem disso Quem me acompanha sabe Beleza? Tamo junto Te inscreve no canal Comenta aqui o vídeo O que vocês acham De vir aí Funesmori e Abubacar Que pode acontecer Beleza? Um abração a todos Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui